A Câmara aprovou, no âmbito das comissões, duas propostas que prevêem ações de apoio à saúde mental nas escolas, tema em evidência no debate público desde os ataques recentes em São Paulo e Blumenau, que deixaram cinco mortos. A primeira proposta, aprovada pela Comissão de Educação, prevê a promoção, prevenção e atenção psicossocial no ambiente escolar, com formação permanente de professores e integração das áreas de educação, saúde e assistência social, como explica a relatora da matéria, a deputada Taba Tamaral, do PSB de São Paulo. É um problema complexo, sobre o qual essa comissão terá que se debruçar com muita responsabilidade e eu estou muito convencida que o caminho aqui não será via bala de prata. É sim um problema de segurança pública, é sim um problema de aumento dos casos de ódio de grupos que pregam esse tipo de atitude nas redes sociais, na internet, mas o que esses parlamentares, o senador Alessandro, o deputado Edilvão, o deputado Ney, o que eu tentei trazer no relatório foi de entender que há uma questão de saúde mental. Em São Paulo, de cada dez alunos da rede estadual, sete na pandemia tinham sintomas de depressão e ansiedade. A segunda proposta relacionada ao tema, aprovada pelos deputados, foi na Comissão de Constituição e Justiça e já está pronta para ir a plenário. É a que determina a criação de espaço de acolhimento nas escolas. A relatoria do texto é do deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, que traça um paralelo entre a violência nas escolas e os reflexos da pandemia na saúde mental de crianças e adolescentes. E nós vivemos aí anos muito difíceis, que afetaram demais a saúde mental das crianças. Problemas relacionados à questão da obesidade, problemas relacionados ao uso imoderado de telas envolvendo as nossas crianças e que estão desencadeando inúmeros problemas mentais. O projeto prevê a criação de um espaço de acolhimento, que servirá tanto para o acolhimento das crianças e adolescentes, como também, quando necessário, o acolhimento dos professores em sala de aula. Então, e além disso, o projeto também prevê o treinamento dos professores para que eles possam observar os sinais de problemas psíquicos que as crianças venham estar apresentando. Na palestra Saúde Mental e Autoestima para Jovens, que aconteceu no campus do Instituto Federal de Brasília, a consultora da Unicef para o projeto Pode Falar, Marina Oliveira, explicou o funcionamento de um dos pilares que o programa emprega, a escuta acolhedora. A escuta acolhedora é uma escuta que não julga a pessoa. Então, assim, é uma forma de você ouvir o outro sem tentar aconselhar, porque não é um aconselhamento, mas você acolher o outro do jeito que o outro te chega. Uma fala que você acolhe e que só por você acolher e não julgar, acaba sendo um espaço para a pessoa mesma se escutar melhor e começar a organizar os pensamentos e encontrar estratégias de lidar com aquelas angústias e aqueles medos. O pró-reitor do IFB, Paulo Henrique Vanderlei, revela que a instituição atravessa um processo de humanização com foco na saúde mental dos estudantes. Aqui no IFB a gente está num processo de humanização das relações e uma das ações que a gente está tendo é essa palestra de saúde mental para jovens e as outras ações que a gente está pensando é na capacitação de professores para essa escuta cuidadosa, para essa escuta acolhedora. A iniciativa da palestra serviu para sensibilizar estudantes como a Luísa da Cruz, que vê relação entre a violência nas escolas e a prática do bullying. Eu acho que tem crescido cada vez mais essas violências na escola, devido também a comentários com o bullying, isso tem crescido muito entre a gente, desde que a gente entra na escola a gente vê esse tipo de atitude dos alunos e isso vai causando problemas na saúde mental das pessoas e pode chegar a pontos que a gente não sabe, a gente não sabe quanto a gente fere ou tem algum comentário e ele pode ter reações que a gente não espera. Então eu acho que isso é muito importante, essas palestras. Para a professora e psicanalista Mariana Almada, a questão da violência escolar está intimamente ligada a desajustes familiares, que devem ser considerados nas tentativas de solucionar o problema. E a ação importantíssima para esse tipo de violência protagonizada na escola e que vai contribuir também com a formação, com a saúde mental dos professores, dos profissionais de educação, de todos os envolvidos com a escola, são as políticas públicas de prevenção. Um olhar sensível para os desajustes familiares principalmente. Se formos pensar, todas as pessoas fazem parte da escola e entram nela. Avós, pais, mães, jovens, adolescentes, professoras, cada uma precisa entender o seu lugar. E assim essa política pública de prevenção precisa ser ampla e que atenda a sociedade como um todo. Ao longo da semana, deputados apresentaram requerimentos de urgência para diversos projetos que tratam da diminuição da violência no ambiente escolar, que podem ir à votação no plenário em breve.